Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui criar para vocês um vídeo falando sobre o meu amigo secreto EAD e se vocês quiserem conferir, só acostumar a assistir o vídeo, vamos lá! Bom galera, todo mundo sabe que a gente está em tempos um pouco difíceis, a gente ainda está de quarentena, a quarentena ainda não acabou, não enquanto não sair a vacina, e eu e os meus amigos tivemos uma ideia muito boa de fazer um amigo secreto EAD enquanto a gente não pode se encontrar para não deixar esse fim de ano passar em branco. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente fez esse amigo secreto EAD dar certo, como a gente sorteou os nomes, como a gente enviou por correio, como que a gente ficou sabendo quando o presente ia chegar e tudo mais, mas antes de explicar o passo a passo para vocês, para vocês fazerem com os amigos de vocês, eu espero que vocês cliquem em gostei aqui embaixo, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e caso vocês forem comprar algum desses presentes para o amigo secreto de vocês, compre aqui embaixo no meu link da Amazon. Bom, primeiro de tudo a gente perguntou lá no grupo nosso de amigos do WhatsApp quem ia querer participar E quando todo mundo deu certeza que ia querer participar, a gente procurou um site no Google e a gente achou o sorteioamigosecreto.com, no qual eu vou deixar o link aqui aparecendo para vocês e também na descrição do vídeo, então não se esqueçam de passar lá E aí a gente criou uma sala com o nome de todo mundo O aplicativo sorteou os nomes sozinho, então foi para o e-mail de cada um de nós quem a gente tinha tirado E aí a gente já sabendo disso começou a preparar como que a gente ia comprar os presentes e enviar para a casa dos nossos amigos Uma regra que a gente definiu logo que todo mundo pegou o nome da pessoa que foi sorteada Foi o limite de valor de presente Então no meu grupo de amigos a gente fez um presente de valor mínimo de R$15,00 e o máximo de R$30,00 Então o presente tem que estar ali nessa faixa para ninguém receber meia e dar, por exemplo, uma caneca muito legal de presente Com o limite estabelecido foi a hora de organizar os endereços Então a gente criou um Docs no Google, onde todo mundo que escrevia, escrevia em anônimo E o Google tem essa ferramenta super legal, eu gosto bastante E aí a gente simplesmente colocou na descrição do grupo o link desse Docs do Google A gente colocou o nome de todos os participantes com o endereço de cada um na frente Com o CEP, se foi apartamento com o número do apartamento, bloco, andar e tudo mais A gente organizou direitinho, conferiu os endereços para não dar errado E quando estava tudo confirmado, a gente partiu para a compra dos presentes em si A gente estabeleceu para fazer esse amigo secreto no dia 19 do 12 Então todos os presentes tinham que ser enviados, comprados, enfim, antes dessa data Ou com uma semana de antecedência para dar tempo de chegar, dependendo do site que você ia comprar Ou seja, a gente organizou tudo com um mês de antecedência, então lá para o dia 19 de novembro Para dar tempo de todo mundo se organizar, receber o dinheiro do salário, comprar o presente, enviar e dar tudo certo A gente não fez lista do que cada um desejaria receber Porque como todos nós nos conhecemos de certa forma bem Todo mundo sabia os gostos um do outro, então deu tudo certo Mas vocês podem definir também uma lista com opções de presente, caso o seu grupo não se conheça muito bem Por conta disso, o site para comprar os presentes ficava por conta da pessoa E em quesito frete, também ficava por conta da pessoa Se ela queria comprar um presente de 15 reais e o frete de 15 Ou se ela queria comprar um presente de 30, sabendo que ia ter frete e pagar um pouco mais caro Enfim, isso foi de cada pessoa para pessoa, a gente não definiu nenhuma regra sobre isso Como eu disse, o documento do Google era em anônimo Então nesse mesmo documento, toda vez que alguém comprava um presente Por exemplo, eu e Isabela, tirei o Matheus, que vocês vão ver no vídeo Então eu simplesmente ia lá no documento e colocava para Matheus Código de rastreio, o código do presente que eu comprei para ele E por qual transportadora foi Se foi por transportadora, se foi por correios e tudo mais Porque assim, a pessoa que ia lá e via a lista que o nome dela estava lá com o código de rastreio Podia acompanhar a entrega e podia saber quando que o presente ia chegar Para ter alguém em casa na hora de receber o presente Oi gente, hoje é dia 27 de novembro E o meu presente do Amigo Secreto acabou de chegar e eu estou indo na portaria buscar E eu vou mostrar para vocês Oi, é da Amazon Ai meu Deus, eu estou muito achada Agora a gente tem que esperar o presente de todo mundo chegar para poder abrir Um detalhe muito importante que vocês têm que lembrar para os seus amigos É que na hora que vocês forem comprar o presente pelo site Nas opções de entrega coloca para chamar o destinatário O nome do amigo que você tirou Porque se você simplesmente colocar o seu nome como destinatário Vai chegar na casa do seu amigo secreto com o seu nome E ele vai saber que foi você que tirou ele Bom, o presente de todo mundo chegou na semana do dia 19 Deu tudo certo, a gente marcou um horário por Discord E todo mundo ligou as webcams Todo mundo trocou presentes ali, fez discurso e tudo mais Foi muito legal, foi muito engraçado E eu gostei bastante dessa experiência, eu nunca tinha tido Mas a quarentena proporcionou pelo menos esse momento novo e bom para a gente Agora, sem mais delongas Eu vou deixar vocês assistirem como que foi a entrega dos presentes A futura que eu tirei foi meio difícil escolher um negócio Porque eu pensei em muita coisa Porque tinha muita coisa que eu tinha ideia de te dar E essa pessoa Caique Desculpa, desculpa E essa pessoa, essa pessoa sabe quem sou em muita coisa Isso é isso, eu vou falar Tá ouvindo? Não, mas você não viu nenhuma calça que eles falaram Não entendi, não foi nada, mano Aí tu não foda, né? Não, 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 não Não, não, eu vou adivinhar como Eu pensei em muita coisa Acho que eu tirei é difícil de escolher, e é isso Não, não Então, toma aí, clã Isso, aquilo A Isa É a Isa Mentira, sou eu, onde comenta? É a Isa Eu tava já querendo, mas eu não falei nada Calma assim, senhora Tá, eu vou abrir aí, gente Pode abrir? Não sei se pode, vou abrir Ai, meu Deus, a canetinha Amiga, eu pesquisei hoje na AMA, numa série O que me fez? Não acredito Eu vou te mandar foto Eu vou te mandar foto do que eu comprei hoje O que chegou hoje Não foi canetinha, mas foi pra organizar as coisas Mãe, olha a canetinha A pessoa que eu tirei É uma pessoa que eu não conheço muito Tá? Eu não convivo muito com essa pessoa É uma marca, é uma marca, com certeza E... Pode falar, pode falar que é o Matheus A primeira vez que eu vi essa pessoa pessoalmente Foi no Burger Beats E eu falei pra ela que... É o Matheus Eu adorei conhecê-la É o Matheus, é o único da marca que foi Eles acertaram Eles acertaram Tá, vai, abre, abre, abre E aí... Levando, ó Parece um quadro Faz sentido, é isso? Fez o seu de seis E aí Ele é uma pessoa muito especial pra mim A gente começou a ser amigo mais esse ano Assim, que foi morrendo E a gente vai começar a trabalhar junto agora Ele é psiquiatra Sabia E... Sabia agora Sim, gente E sim, gente Eu sou suficientemente idiota pra errar o endereço da pessoa Gente, meu namorado foi a única pessoa que errou o endereço na hora de enviar Mentira Mentira Abre, abre, abre Eu não consigo ver Como que faz essa rua, calma aí Mano, a imagem A imagem estava totalmente bugada lá, velho Calma Eu falei Eu ia comprar um 6x6, meu Mas aí... É Black Stars Caralho Eu não sei o que é Mano, como é que é? Caralho É uma parada, é uma parada É uma parada, é uma parada É muito foda É muito arra É muito arra Bom, gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês A fazer também um Amigo Secreto EAD com a família de vocês nesse Natal Com os amigos e tudo mais Pra não deixar essa data passar em branco Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações E compartilhem esse vídeo com os seus amigos Pra ensinar pra eles como faz um Amigo Secreto EAD Um big, big, big beijão E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amigo if набiu-se Tchau 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 Tchau